Eu preciso encontrar, eu vou procurar, em todos os cantos da cidade. Não quero mais a solidão, curtir essa paixão, não quero um amor de verdade. Mas se necessário for, pra ter um amor, o mundo inteiro eu andarei. E quando eu encontrar você, meu bem, eu vou dizer, eternamente te amarei. E quando eu encontrar você, meu bem, eu vou dizer, eternamente te amarei. Vou te procurar, quero te encontrar, seja onde for, em qualquer lugar, se necessário for, não descansarei. Porque assim, sozinho, já não tem sentido, serei nesse mundo um desiludido. Não descansarei, até te encontrar, até te encontrar, até te encontrar. Vou te procurar, quero te encontrar, seja onde for. Não descansarei, até te encontrar, até te encontrar. Até te encontrar, até te encontrar. Até te encontrar. E quando eu acordei, me bateu a solidão, eu senti a sua falta, fui te procurar então, para te dizer querida, tudo o que és para mim. Não vivo sem seu amor, sem seu calor, tudo enfim, porque eu te amo, te amo demais, com você em meus braços, te amarei demais. Porque eu te amo, te amo demais, com você em meus braços, eu te amo demais. Eu não quero nem pensar, em um dia te perder. Quando a gente ama alguém, beijo tem outro sabor, quero te amar pra sempre, com carinho e muito amor. Porque eu te amo, te amo demais. Com você em meus braços, te amarei demais. Porque eu te amo, te amo demais. Com você em meus braços, com você em meus braços, eu te amo demais. Porque eu te amo, te amo demais. Porque eu te amo, te amo demais. Com você em meus braços Eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Minha namorada quer casar comigo Disse que solteira está correndo por mim Quero disfarçar, mas não tem jeito não E é de qualquer maneira de botar na visão Então falei pra ela, vamos conversar Disse minha querida, você preste atenção É uma maravilha a vida de solteiro Nós vamos casar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Nós vamos casar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Nós vamos casar, mas não é hoje não Já de saco cheio de ficar em casa Peguei o meu carro e fui passear Sem muita atenção e meio distraído Parei no sinal e encostou o bandido Ele foi chegando e começou a falar Badecendo do carro que eu vou levar Saí acelerado e falei pro ladrão Você vai levar, mas não é hoje não Levantei atrasado para trabalhar Como era balanço, não podia faltar Veja que desespero, que situação Fiquei na dúvida se ou se não Fiquei pesadinho, o que faço agora? Desta vez não escapo, vão me mandar embora Cheguei de fininho, enganei o patrão Vai me mandar embora, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Vai me mandar embora, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Vai me mandar embora, mas não é hoje não Meio desgastado pela infração Acabou o dinheiro, fiquei sem opção Estourei um cartão, um cheque especial Usar dinheiro do banco até que tava legal Demorei a pagar e veio a intimação Vem pagar amanhã ou vai parar na prisão O gerente disse meu irmão Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Não é hoje não, não é hoje não Eu vou lhe pagar, mas não é hoje não Amém.